Cinco fatores que mais desmotivam um aluno de Exatas. Não importa se você é estudante de Física, de Economia, de Engenharia, todos os alunos de Exatas passam por alguma situação semelhante ao que eu vou falar aqui. Então são cinco fatores e o que a gente pode fazer para reverter essa situação, o que eu posso fazer para dar uma melhorada nessa situação, tá bom? Acompanha comigo nesse vídeo que você vai descobrir quais fatores são esses. Fator número um, falta de idade, cara. É muito comum o aluno entrar na faculdade, o cara fica todo empolgadão, aquela felicidade, aquela animação toda. Quando o cara senta na sala de aula, ele não entende nada do que o professor está falando. É comum demais o professor explicar, o aluno perguntar, o professor explicar de outro jeito, também não conseguir entender e aí às vezes isso não é um problema do aluno, às vezes isso é um problema que fica ainda do outro lado, né? A falta de idade é um problema comum na maioria das universidades hoje. Isso é um problema que não tem como ser resolvido. O máximo que você pode fazer é chegar até seu professor, conversar com ele, levar suas dificuldades e tentar ver se ele consegue te explicar de uma melhor forma. Mas isso é realmente um assunto muito complicado, muito difícil de ser resolvido, porque está na pessoa, né? Dificilmente um professor reconhece que ele está com dificuldade de transmitir a informação. Em geral, ele transmite essa culpa para o aluno, esse problema é um problema do aluno, é o aluno que não consegue entendê-lo, não ele que não consegue transmitir a informação para o aluno. Então esse é realmente um fator complicado. Segundo fator, falta de apoio do professor. Como assim falta de apoio? Não tem nada pior, nada pior do que você perguntar para um professor e ele virar para você e falar assim, você já deveria saber disso e não te explicar o que você perguntou. Ou ele dizer que aquilo não é para você, esse curso não é para você, você tem que ir para outro curso, você tem que fazer outra coisa. Não existe nada pior que isso. Isso é o mais desmotivante de todos, né? A pessoa fazer você passar vergonha diante dos colegas, a pessoa fazer você ficar com medo de fazer perguntas, isso é o pior que pode existir, né? E para você vencer isso, só tem um jeito. Você ir pessoalmente até essa pessoa e falar, meu, eu não quero que você fale assim comigo. Professor, eu não gostei daquela forma que você me tratou, eu trato você com respeito, você me trata com respeito. Sei que às vezes você não pode me explicar certos assuntos porque não pertencem à aula, se você não puder, você diz que não pode, diga que não pode, mas não faça isso, tá? Isso vai dar uma inibida no professor, isso vai dar, fazer ele reconhecer que ele não está fazendo a coisa da forma correta, tá? E aí ele vai começar a mudar de comportamento. Não sei se com todo mundo, mas pelo menos com você, ele vai parar um pouco para pensar antes dele falar esse tipo de coisa, né? Infelizmente, a gente ainda vê muito disso dentro da universidade, né? É muito comum, isso é uma das coisas que eu mais ouço dos alunos, né? Professores que tratam mal os seus alunos, mas vamos tentar vencer isso, tentar mudar isso aos poucos. Terceiro fator, apoio familiar. Se a família, se a namorada, a mãe, o tio, o colega, soubesse o quanto que um estudante de exata sofre no começo, ele nunca diria que o cara não quer mais ser amigo dele, que está dando desculpa para não ir na festa, que está deixando a namorada de lado. Depois eu pretendo fazer um vídeo para os familiares dos estudantes porque eles não têm noção do grau de dificuldade que esse estudante passa. O apoio familiar é importantíssimo. Por quê? Porque o aluno, nos primeiros anos, nos primeiros semestres, tem que se dedicar demais para compensar a deficiência que ele traz lá do ensino fundamental, do ensino médio. Ele tem que se dedicar muito para conseguir passar, para conseguir entender, né? E isso demanda tempo, né? Não tem como eu estudar e não gastar tempo. Você tem que dedicar tempo. A maioria das pessoas trabalham e estudam, então tem que fazer isso no final de semana. Se você faz isso no final de semana, você deixa de namorar, você deixa de ir ao cinema, você deixa de ir ao churrasco, deixa de ir na festa de casamento. Mas não existe outra opção. Ou você faz isso, ou você acaba indo mal na faculdade, você acaba tendo outros prejuízos, né? Então, o apoio familiar é fundamental. É fundamental que as pessoas entendam, né? Do seu círculo, entendam que você está passando por um momento que exige dedicação, que exige esforço, né? É fundamental que o seu companheiro ou companheira entenda que aquele momento é um momento importante para você, que vai influenciar muito o seu futuro e de quem está ao seu redor, e isso exige esforço, né? Agora, cabe a você tentar harmonizar isso, né? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, olha, nas suas férias, meu, viva intensamente com as pessoas que estão ao seu redor. Vai ao cinema, namore, saia, passeia, vai para a festa, faça tudo que você pode fazer com as pessoas que você ama, que você gosta. E nesse período, vai preparando o psicológico dessas pessoas para quando você retornar às aulas, você poder se esforçar, se dedicar aos seus estudos, né? Então, você vai falando, olha, vamos aproveitar, tal, mas se lembra, daqui um mês eu tenho volta às aulas, vou ter que me dedicar, tem semana de prova, então, dessa época eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua ajuda para que eu consiga passar, que eu consiga estudar, que dê tudo certo e a gente fique bem, tá? Então, tenta aí harmonizar as coisas, conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua família, para que eles consigam entender melhor a situação que você está passando e também não esqueça de vivenciar os bons momentos nas férias com as pessoas que você gosta. Quarto fator, não ter base. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Porque me incomoda um pouco, mas você não ter o mínimo de conhecimento para estar dentro da sala de aula. É muito importante, né? O aluno, quando ele entra na sala e tem conhecimento para entender o que o professor está falando, né? Agora, o problema não é mais o professor, é o aluno, né? Quando o aluno tem conhecimento, flui tudo melhor, né? O professor está falando uma linguagem que ele consegue entender. Agora, quando ele não entende, quando o professor está falando A e ele está entendendo B, isso é muito perigoso, porque é um fator desmotivador gigantesco, né? O aluno, ele vai desanimando porque ele vê que ele não entende, a outra aula ele não entende, vai virando uma bola de neve, o negócio vai crescendo, vai crescendo, quando ele se vê, ele fala o que eu estou fazendo aqui? Eu venho aqui todos os dias e não entendo nada do que estão falando. Então, você ter o mínimo de conhecimento para estar dentro de uma sala de aula é importantíssimo. E você tem que reconhecer que essa falha é sua, né? Isso é tão importante quanto você ter o conhecimento é você reconhecer suas deficiências. É importantíssimo você chegar e falar meu, o problema sou eu. E aí, o que você vai fazer para solucionar esse problema? Buscar ajuda. Você tem que buscar alguma ajuda. Escola de Esforço, YouTube... Meu, existem mecanismos. Aqui mesmo, né? Aqui na própria RELP a gente pode te ajudar. Mas que não seja aqui, que seja em outro lugar, existem formas de você ser ajudado, tá? Só não desista. Então, reconheça aí que você está com esse probleminha, busque ajuda, que quando você voltar para a sala de aula você vai ver que as coisas vão ser bem diferentes, vão ficar muito mais claras e mais fáceis de você dar continuidade nos seus estudos. Quinto fator, falta de prática. Quando você não vê um objetivo, quando você não vê um porquê, quando você não vê uma razão para estar estudando certa coisa, aquilo te desmotiva, né? Você está aprendendo um monte de cálculo, física, isso, velocidade de carrinho, movimento uniformemente variado, derivadas, integrais, e você se pergunta, pra que tudo isso? Onde eu vou utilizar tudo isso? Eu acho interessante, acho que todo professor deveria chegar, antes de iniciar algum exercício, algum tema, chegar para o seu aluno e falar onde ele vai utilizar aquilo, ou se não vai utilizar aquilo. Às vezes o aluno aprende alguma coisa só para ter uma base para utilizar em outra coisa, né? Pra que que eu aprendo um movimento uniforme, um movimento uniformemente variado? Para eu usar em outras matérias, como termodinâmica, como termodinâmica dos fluidos, eu vou utilizar em outras matérias mais específicas, como aquele conhecimento básico, é como se eu tivesse aprendido multiplicação e utilizar em uma outra situação, né? Então, eu acho que todos os professores deveriam fazer isso, deveriam, antes de ensinar um tema, e explicar o porquê que o aluno está aprendendo aquilo, né? E o aluno fica bem desmotivado quando ele vê que não tem utilidade nenhuma, principalmente se ele não está entendendo nada. O que você pode fazer para mudar isso? O máximo é chegar até o seu professor e perguntar, professor, onde eu vou utilizar isso? Mas, professores não gostam de ouvir isso. Então, o ideal é você chamar ele pessoalmente de canto e falar isso pessoalmente. Professor, onde eu consigo informação de onde utilizar isso, né? Qual site você tem para me indicar? Você já viu uma aplicação disso? Tem algum outro professor que trabalha com isso, né? Talvez o professor te dê aí alguma orientação para você buscar exemplos e outros assuntos que estejam relacionados ao que ele está ensinando e você vai ver para que serve, para que você está aprendendo aqui. Então, é isso aí pessoal. Esse vídeo é para mostrar para vocês os cinco fatores que mais motivam os alunos. Espero que você não seja pego por eles, tá? Não deixe esses fatores dominar você e que você consiga seguir seus estudos em diante com força total, com garra total e até o final aí sem desanimar, tá bom? Um grande abraço, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus colegas e até mais!